Tem muito empresário que chega pra mim e fala, Conrado, eu entendi que eu tenho que postar no Instagram pra que a minha empresa venda mais, só que eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro postando no Instagram o dia inteiro, o dia inteiro. Não dá. Eu entendo você. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Existem duas grandes escolas de vendas quando a gente fala de iniciar as vendas no meio online. Não é vender no online. Quem vende no online é e-commerce. Talvez você tenha uma escola, um hospital, um pet shop, uma clínica. Você não vende no online. Você vende no presencial. Mas você inicia as vendas no online trazendo gente do online para o offline. Ou seja, que eu chamo de abordagem on-fline. Você atrai no online e você converte no offline. Atrair no online, o Instagram hoje é uma baita ferramenta. A questão é, de fato, ficar o dia inteiro postando é muito complicado. Claro, eu imagino o seu dia a dia. Talvez deve ser muito parecido com o meu dia a dia. Você não para. O dia inteiro você está em reunião, você está resolvendo pepino. Você vai para um lado, vai para o outro, sai, volta. Então, é muito difícil você ficar no Instagram o dia inteiro mesmo. Eu te entendo. Então, existem duas escolas. A primeira escola, que a gente chama de marketing de conteúdo, que tem muito a ver com o inbound marketing, que é você postar conteúdo. Com isso, você gera autoridade e isso faz com que as pessoas, uma dada hora, perguntem. Você vende isso que você está falando aí no Instagram? Aí você fala, vendo, eu vendo sim. Ótimo, eu gostaria de comprar. E daí, a pessoa compra de você. Então, isso é um marketing de conteúdo, que não envolve anúncio, não envolve você pagar para o Instagram. Você não coloca a mão no bolso, mas você coloca a mão no relógio. Quer dizer, você paga com tempo e não com dinheiro. Marketing de conteúdo dá certo? Dá muito certo. Dá certo para caramba. A questão não é essa. A questão é o tempo para dar certo. Eu gosto da segunda escola. A segunda escola, que a gente chama de marketing direto, marketing de resposta direta. O que significa isso? Primeiro, eu adoro fazer anúncio no Instagram. Eu adoro dar dinheiro para o Instagram. Deixa que esse dinheiro volte, obviamente. Por que eu adoro dar dinheiro para o Instagram? Porque quando você faz o marketing de conteúdo, o inbound marketing, você... não é a mesma coisa, tá? Mas os dois estão muito ligados. Quando você faz marketing de conteúdo, você fala para o Instagram. Instagram, tá aqui o meu post, entregue para as pessoas que você achar que você deve entregar. Mas não necessariamente essas pessoas para as quais o Instagram entrega. O post que você colocou lá são as pessoas compradoras de você. São as pessoas pagadoras. Eu não sei se você já percebeu. Primeiro, o público mais pagador é o que menos interage no Instagram. É o que menos interage. É o público que não tem muito tempo para ficar interagindo. Eu entro no Instagram umas duas vezes por dia. Eu entro de manhã, às vezes três. Vai de manhã, numa hora do almoço e à noite, antes de dormir, para responder mensagens. Não fico o dia inteiro rolando a tela. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, com isso, eu tenho uma equipe que faz isso para mim. Agora, você talvez se pergunte, Conrado. Mas eu não tenho equipe. E aí, como é que eu faço? Então, você vai seguir a segunda escola, que é Marketing Direto. Então, a primeira coisa é, eu faço um anúncio. Eu faço um Instagram. Entregue esse post, essa minha arte aqui, para esse tipo de pessoa, mulheres de 25 a 45 anos, que moram na cidade de São Paulo e que tem um filho de 0 a 4 anos de idade. Por exemplo, eu especifico muito bem qual é o público. Por quê? Porque eu sei que aquele público, digamos que eu tivesse uma marca de moda infantil, por exemplo, eu sei que aquele público é o público que compra de mim. E eu sei que na cidade de São Paulo, e até que curte determinadas marcas, é o público mais pagador. O Instagram não sabe disso. Ele vai entregar para quem engaja mais. Mas não necessariamente quem engaja mais é quem compra mais. Então, eu falo, Instagram, entregue para esse público aqui. E eu quero que você entregue mais ou menos para mil pessoas. Por exemplo, por dia. E, obviamente, que isso aí é mais ou menos, porque esse preço da entrega, ele varia muito. Só que você tem uma previsibilidade. Então, eu coloco dinheiro para o Instagram entregar um determinado post para um determinado tipo de pessoa e para uma determinada quantidade de pessoas. Por que isso é importante? Porque aí você define quantas pessoas você quer que vejam o teu post, porque você já sabe que, digamos, de cada mil pessoas que veem o post, 50 clicam naquele anúncio. Digamos que seja um anúncio, tá? Clica no anúncio e vai para o teu WhatsApp para você fazer a venda. E de cada 50 pessoas que vão para o WhatsApp, você consegue vender para 10, 20% de conversão. E o teu ticket médio é de R$500, então você faz R$5.000. E digamos que, então você faz R$5.000 de receita e digamos que você gaste R$100 por dia no Instagram para que isso aconteça. É lindo, né? Você coloca R$100 e para cada R$100 você consegue R$5.000. Você está fazendo R$50 para cada R$1.000, né? R$5.000 dividido por R$100.000. Você está fazendo R$50 para cada R$1.000. É o que a gente chama de funil de vendas e R$50 para R$1.000. Quando você tem esse tipo de funil de vendas, você entende que você não precisa depender de marketing de conteúdo. Quer ficar o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro postando, 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 postando no Instagram. Você faz anúncio, você paga para o Instagram entregar para um determinado tipo de pessoa, para uma determinada quantidade de pessoas e aí você alfere, bonita essa palavra, alfere a sua receita no final do funil. E aí você compara. Quanto que eu vendi e quanto que eu investi? Ah, eu investi R$100 e eu vendi R$5.000. Bom, repete amanhã. Repete depois da manhã. Repete toda semana. Repete todo mês. Porque se você estiver fazendo R$5.000 para cada R$100 e você faz isso por dia, o final do mês vai ter um número bem interessante de lucro, não de receita. Lembra disso. Empresa sobrevive de lucro, não de receita. Agora, se você não tem tempo para ficar o dia inteiro no Instagram, você não tem que seguir a escola do marketing de conteúdo. Você vai fazer conteúdo, sim. Conteúdo para aumentar a credibilidade de quem viu o seu anúncio, porque a pessoa vai querer saber quem você é. Mas não conteúdo para atrair pessoas para comprar de você. Essa atração você faz por anúncio. Marketing de resposta direta, marketing direto. Instagram, jogando, por exemplo, ou para o direct do próprio Instagram ou então para o WhatsApp. É assim que você vai fazer a sua empresa ser monetizada, a sua empresa faturar mais do que você investe, sem ter que ficar o dia inteiro pendurado no Instagram. e até a próxima. Obrigado.